Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Ricardo Persi, infectologista. Hoje nós estamos no ambulatório de infectologia. Nós estamos no endereço novo agora com o doutor. Ele atendia no postão, agora não está mais no postão. Até eu acho assim que facilitou muito, né, aonde estamos hoje. E eu vim procurar o doutor Ricardo Persi para a gente falar um pouquinho sobre a meningite. A meningite está assustando muita gente. Será que nós estamos aí com uma epidemia, alguma coisa assim? O doutor Ricardo Persi é um médico bem atualizado, sabe de tudo e ele vai nos informar como que está toda essa situação. Tudo bem contigo? Estava com saudade já. Tudo em hora, também estávamos. Então doutor, essa meningite que é um bicho papão, um bicho papão. Como é que está toda essa situação? Porque tem morrido umas pessoas, né? Tem levado a óbito umas pessoas mais jovens do que pessoas mais maduras. Para começar a falar de meningite, a gente tem que classificar as meningites. Porque para a população de um modo geral, meningite é uma só e não é. Então a gente pode classificar basicamente nas virais, nas bacterianas e nas fúngicas. Então são três grupos de meningites diferentes. As virais têm sempre. As manifestações são muito semelhantes. As bacterianas são provavelmente as mais graves e as fúngicas geralmente associadas a processos de imunossupressão, entre elas o HIV e AIDS, né? Mas qual é o problema? A meningite é caracterizada por uma doença que dá dor de cabeça importante, rigidez de nuca. Esse movimento ela sente uma dificuldade para movimentar, movimentar não é dor, geralmente é a dificuldade para movimentar e muitas vezes ela tem alteração do sensório, convulsões, torpor e febre. Todas elas causam isso. Com maior intensidade, com menor intensidade. As bacterianas é que nós temos o problema. Dentro das bacterianas nós temos que mais uma vez dividir as meningites. Nós temos as meningites causadas por hemófilos influenza. Hemófilos influenza é uma bactéria, não é o H1N1 vírus, é uma bactéria. Pelo estratococco pneumoniae, que são os pneumococco, e a mais grave de todas, segundo alguns autores, a meningococco. Essas três grupos meningites, elas variam muito de acordo com a faixa etária. Mas o que é o importante? Os surtos geralmente acontecem com as meningites meningocócicas, que acabam sendo as mais graves. Hemófilos, a criança toma vacina, desde criança, pequenininha, então há uma proteção. A pneumococco, existe uma vacina futura, que inclusive vai entrar no calendário vacinal, uma vacina pro pneumococco, que vai proteger de certa forma contra a meningite pneumocócica e a meningite meningocócica, que existe a vacina. Porém, a meningite meningocócica são seis tipos. A, B, C, W135, A, Y e outra. Então nós temos uma variedade de meningites meningocócicas que cruzam entre elas e que dão surtos ou que são endêmicas. O que acontece no Brasil, de modo geral? Nós não estamos num surto. O que acontece? São pontos, são casos pontuais que sempre existiram. Ah, mas qual é o tipo de vacina que a gente precisa se preocupar pra tomar, pra evitar? É o que a gente sempre comenta. A primeira coisa, qual é o tipo de meningite que está circulando? É meningite meningocócica? É o tipo C? Tipo C tem vacina? Tipo B? Tipo B tem vacina? É o tipo A? Raramente a gente vai encontrar no Brasil. É o W135? É a Y? Então isso é uma coisa muito importante pra gente caracterizar pra poder dizer de meningite. Porque se não fica uma coisa genérica, ah, ele morreu por uma meningite fúngica, ninguém fala, porque geralmente é um soro positivo que acaba falecendo no hospital. Mas quando morre uma criança, quando morre um adulto, quando muitas vezes nós não fazemos o diagnóstico e acontece, uma das formas da meningite meningocócica é chamada meningococcemia. Não dá sinal na cabeça e a pessoa vem com febre, 24, 48, 72 horas ela morre. Então a gravidade da meningite e o medo da meningite se dá por causa disso. Nós vemos a pior, sem dúvida nenhuma. É o que aparece na mídia, a pior. Mas nós temos surtos sempre, nós temos endemias sempre. Agora, doutor, a vacina pra meningite, por exemplo, é dose única ou tem que vacinar a vez por ano? Aí nós temos que pensar qual é a vacina, tá? Que é outro grande problema. Então vacina pra meningite por hemófilos e influenza, as crianças estão vacinadas, estão tranquilos. Pneumococo vai entrar no calendário vacinal, há uma proteção que não é 100%. A meningite meningocócica A é uma vacina, a C é outra vacina, existe a conjugada A e C, existe a conjugada C, W135, a Y e existe a B. Então veja, tomei vacina de meningite, tá? Mas qual você tomou? O que está circulando? Ah, eu tomei a vacina da meningite B, mas está circulando a meningite C. Então eu preciso tomar vacina. Aí vai depender da faixa etária. Depende da faixa etária, é uma dose, duas doses. Mas lembra, eu tenho a vacina da hepatite B, eu tenho a vacina da hepatite C, que vem a C, a W135 e a Y, e eu tenho a conjugada A e C, que geralmente no Brasil a gente não usa, no Brasil A é menos importante. Isso na meningite meningocócica. Então depende da tua faixa etária, tá? A gente sempre comenta-se conosco e se perguntam e questionam, vale a pena vacinar? Vale a pena vacinar? O calendário vacinal é o adequado. É bom cobrir. Desde o calendário vacinal, a gente está dentro da maioria dos casos. É claro que existem casos esporádicos, é claro que existem alguns outros casos que nós não conseguimos vacinar, tá? Hoje nós estamos circulando, está aparentemente circulando o sorotipo C, tá? Houve campanhas de vacina da hepatite B, que na verdade não tem no um programa do Ministério da Saúde, em clínicas particulares, a hepatite C, W135 e a Y vai ser vacinada, já está sendo vacinada. Então é aquela coisa mais importante para a população no alto geral, não precisa ficar desesperada. Eu e a gente que vem de São Paulo, capital, surtos muito maiores, lá a gente não fica nesse desespero, porque todo inverno tem muita gente com meningite. Toma-se as vacinas, o calendário vacinal do Ministério da Saúde e nós estamos protegidos na grande maioria dos casos. Quem que é mais acometido pela meningite? Crianças, jovens ou adultos? Aí nós voltamos a dizer qual é o tipo da meningite, porque depende do tipo da meningite. Então nós temos a meningite do recém-nascido, que muitas vezes é uma meningite por estereptococos, que vem de uma contaminação da mãe vaginal e a criança pode desenvolver. A meningococo que acomete essa criança também, aí nós passamos por uma faixa do adulto e adulto jovem, onde a meningococo e a pneumococo é mais importante e depois uma faixa de adulto, onde volta praticamente o pneumococo. Então a grande, mais importante de tudo e a grande maioria é meningite e meningococca. Ela circula em todas as faixas e aí os tipos diferentes, os sorotipos diferentes de cada uma. Quando a criança nasce, ela tem já suas vacinas lá para tomar, ela não sai do hospital sem as vacinas. A meningite está incluída? A meningite vai ser mais para frente. Mais para frente, com que idade? Com dois meses, a criança já toma meningite para hemófilos. A vacina para meningite por hemófilos e influenza. E depois a meningococo vai ser mais para frente com dois anos de vida. Agora a carteirinha de vacinação, por exemplo, doutor, que vacinas que ela pede? A carteirinha de vacinação do protocolo do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunizações, ele é um protocolo muito bom. Segundo alguns estudos internacionais, é um dos melhores do mundo. Porque existe uma gama de proteção, não somente das meningites, como de muitas doenças que são imunopreveníveis. E hoje o calendário vacinal mudou algumas características, que nem a SABIN, já está se passando para a SALC, a gente faz reforço com o SABIN, a hemófilos influenza, que não existia, a vacina da hepatite A, que também já existe, a provável entrada da vacina da pneumo 13, que são 13 formas de streptococcus, que também vai haver uma proteção, a vacina da meningite C. Então é um calendário muito completo, que deve ser seguido à risca. O grande problema não é nem a criança nos dois primeiros anos de vida, é o adulto jovem ou adolescente. Nós esquecemos dos reforços com 10 anos, muitas tem que ser feitas reforço, reforço depois a cada 5 anos e a gente vai esquecendo. Quanto maior a idade, menos reforço de vacina a gente faz. Exemplo clássico, todo ano nós temos 3 a 4 casos de morama de tétano. Ora, mas o que tem a ver tétano? Tem a ver com a vacina. Eu tomo a vacina contra tétano, quando pequeno, mas em 10, 10 anos eu tenho que revacinar. E nós esquecemos. E qual é a faixa etária que acomete o tétano? É aquele senhorzinho de sítio que tomou quando criança, se tomou ou nunca tomou e tem um ferimento e desenvolve tétano. E aí a gente fica tão preocupado com meningite, que solta em algum outro. Então temos que vacinar, revacinar, pegar o protocolo do Ministério da Saúde. Ele muda muito o protocolo, mas acompanhar no serviço básico, que é muito bom de saúde, onde as vacinas vão ser orientadas e melhor, fornecidas gratuitamente. A gente sabe quando acontece esses casos, todo mundo fica desesperado em comprar uma vacina em clínica particular. E a gente recebe muita ligação. É melhor lá? É melhor no posto? O que eu faço? Olha, o posto eu te garanto que tem uma qualidade de controle. Então o controle de qualidade é adequado. Clínicas particulares, sim, também tem um controle de qualidade, porque o serviço de vigilância epidemiológica e sanitária pega bastante no pé. Agora, precisa? É isso que nós questionamos. Vendeu-se vacina da hepatite B, desculpe, da meningite B, mas o surto era da C. Então por que eu tomei vacina da meningite B, se o surto era da C? A C tem no calendário vacinal. Então tudo isso a gente tem que se preocupar e tem que seguir o calendário vacinal. Doutor, falando em vacinas, muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas não têm carteirinha de vacinação. Qual o procedimento para a gente poder também ter a carteirinha e ter acesso a todas as vacinas necessárias ainda? Existe o protocolo nacional do adulto. Então o que eles vão fazer? Olha, eu não sei qual a vacina que eu tomei, eu tenho X idade, não tem problema, então você vai entrar num protocolo nacional do adulto. O que vai ser feito e oferecido? Vacina para tétano, que é muito importante, um reforço para difteria, geralmente junto à vacina da tétano, vacina para pneumococo, que são os mais importantes. Então essas são as vacinas que a gente se preocupa. E a vacina da hepatite B, que a gente também, a grande maioria dos adultos jovens, na verdade, todo mundo acima de 25, 30 anos de idade não recebeu a vacina quando pequenininho. Isso não trabalhar em área de saúde não recebe a vacina. E só um detalhe, é 30 vezes mais fácil pegar a hepatite B com uma gota de sangue do que a AIDS. 30 vezes mais fácil. Existe vacina, aí o Programa Nacional de Imunização do Adulto vai orientar quais são as mais importantes vacinas para a tua faixa etária. E onde que faz a carteirinha? Posto de saúde, qualquer posto de saúde, você está apto, eles já estão aptos para te fornecerem as orientações e as vacinas. E também já vacina tudo lá na hora? Na hora. E lembrar que sempre na faixa etária adequada, na época de entrada do outono, a vacina para a gripe, que é uma vacina. Então, você fica bem informadinho, né? Doutor, quais são os cuidados que as mães, desculpe, que as mães, professores, né, tem que tomar a respeito das crianças, principalmente nos dias frios, que daí o colégio fecha bem as janelas, a casa bem fechadinha. Qual o procedimento, doutor? É muito interessante quando acontecem os casos de meningite, há um desespero total, como se o caso só acontecesse ali. Então, o que a gente tem que se preocupar? Bom, a criança resfriada é uma criança que ela deveria não ir para ir em contato com as outras crianças. Por quê? A gente sempre brinca, né? A criança põe o dedo no nariz meu e põe o dedo no nariz no coleguinho. A criança pequena e tira a chupeta da boca do um e supa a chupeta. Então, isso é comum, faz parte da sociabilidade da criança, né, socialização da criança nessa faixa etária. Agora, há uma criança que chega resfriada, com secreção nasal. A gente sabe que, às vezes, a mãe tem que levar para a creche, tem que levar, por causa de até um problema dela se manter como profissional, com salário, não poder faltar. A gente sabe de toda essa dificuldade, mas seria ideal que essa criança não fosse. Dentro, nas escolas, nas creches, o que acontece? Vai-se observar a característica da criança. Se a criança tem alguma característica, ela está febril, geralmente se liga para a mãe, quando é criança abaixo da idade escolar, para a escola, né, na minha época era para a escola, né, até ao primeiro e segundo ano, liga-se para a família, para a família vir buscar. Então, isso é uma coisa muito importante. Criança com febre não deveria ir para a escola. Primeira coisa. Criança resfriada, ah, ela pegou na escola, vai passar para o resto. Então, são coisas que a gente deveria tomar cuidado. Bom, mas isso são coisas básicas que nem sempre dá para fazer. Repito, eu sei da dificuldade, a gente sabe que, às vezes, a mãe tem que levar a criança porque ela tem que trabalhar. Não tem quem deixar a criança. Então, não tem como. Mas imagina que uma criança, agora, ela está com muita febre. E, às vezes, o que acontece? A mãe não consegue deixar a criança com ninguém, ela não consegue sair do trabalho para cuidar da criança e leva a criança com febre. Imagina que essa criança, depois de dois dias, é diagnosticada com uma meningite. Então, você imagina que um probleminha pequeno se torna um problemão. Por quê? Aquela criança vai receber todos os cuidados, vão ser feitos todo o diagnóstico e tratamento, porém, existem os contactuantes familiares e os contactuantes ambientais de escola. Então, amplia o problema que a gente enfrenta. Veja um simples resfriado, na verdade, não era um simples resfriado, era uma evolução, teve uma meningite, não era um resfriado e a gente tem um problema maior. E aí, a saúde pública, a vigilância epidemiológica vai atuar, tanto no bloqueio das crianças que tiveram contato, no bloqueio dos familiares. Então, cuidado, observa a criança, mãe. A criança está com coriza nasal, está com febrinha. Não auto-medic. Não se dá AS, aspirina, AS infantil, para criança com febre. Existe uma patologia muito grande, que é chamada síndrome de Rai, que é uma lesão heptorrenal importante, com o uso do AS e algumas viroses. Procura o serviço, vai no posto, passa a sua criança, faz uma avaliação médica, você vai receber um atestado para ficar com a criança, para o acompanhamento e a criança vai ter uma qualidade melhor de atendimento e não vai passar alguma patologia para os outros. Coisas básicas que a gente sabe, que as mães sabem, que as famílias sabem, mas, infelizmente, pela situação econômica do brasileiro, nem sempre a gente consegue fazer isso. Infelizmente. Doutor, quero agradecer carinhosamente esse momento, mas, às vezes, eu gosto muito de conversar com o doutor Ricardo, porque a gente sempre acaba aprendendo muito com ele, né? É um professor, eu falo. E, a qualquer momento, eu volto com o doutor Ricardo Persi, infectologista, para falarmos sobre mais assuntos. Que Jesus o abençoe grandemente. A todos nós, e não vamos nos desesperar por causa dos casos de meningite. Não há necessidade de desespero. Estamos dentro das estatísticas nacionais, regionais, municipais. Não temos que desesperar.